O que é vivo sempre apareço, hein? Bora, que eu só vim buscar a parcela do meu iPhone aqui, que faltou tu pagar. Que graça! Bora logo ali, te pago rapidola. Com um buchão desse tamanho, o negócio deve ter ficado desse tamanhezinho, igual uma pica de uxi. Sério, eu tô buchudo? Não, que não. Olha, manda o Pix pra mim, vou esperar. Rafa, e aqui que é o hospital de spa aqui, que sai mágoa, é? Aqui mesmo. Pô, eu preciso emagrecer, pelo amor de Deus, como é que faz? Aqui você entra gordo e sai magrinho, que nem eu. Hum, pra ficar gordo assim que nem tu? Quero não. É, então tá bom. Não, 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 quero, quero, como é que faz, aí? Fala aí. Aqui a gente tem dois planos, um de cem reais e um de quinhentos reais. Não, não, quero de cem reais mesmo, até dói, né? Cem quanto, mano, vale? Ó tá, menina. Oi? Oi? Ah, aqui que tu trabalha, né? Claro, tenho a parcela do iPhone pra me pagar. Plano de cem reais pra ele, tá? Pra ele emagrecer. Já pode começar, já. Se tu conseguir me pegar aqui dentro, correndo, eu te dou. Já é, já, vem cá. Top, hein? É doida. Tu gostou, né, safadinho? Plano de cem reais é uma morena, não é dessa aí? O de quinhentos teve sua morena, uma loura. Show de bola, eu quero o plano de quinhentos, vai. Vai lá pro quarto que eu vou mandar o plano de quinhentos pra ti. Agora! Ei, plano de quinhentos e racioclês, tá lá no quarto esperando. Bora, bora! Corre, mano, corre! Se eu conseguir te pegar correndo aqui dentro, eu te douro, hein? Ah, puta que pariu, eu tô ferrado. Ah, puta que pariu, eu tô ferrado.